E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para jogar mais um Nube Experimenta Extra, inusitado aqui, com o Pokémon Charizard. Sim, são duas versões, o nome do Charizard dividido, estou jogando a versão Char, como aparece ali. E é uma hack bem interessante, onde teremos versões alternativas dos pokémons clássicos, de uma forma semi-fundida com Charizard. Vamos colocar ela dessa maneira, beleza? Vamos lá, então, iniciar essa aventura. Como surgiu essa ideia de jogar esse jogo no Big Gamer? Isso é uma boa pergunta, porque eu estava querendo trazer outro jogo, não deu muito certo, então fiquei sem tempo e estou trazendo esse rico meio com a tapa-buraco. Mas o que interessa é que, apesar de tapa-buraco, ele é interessante também, porque ele é, de fato, inusitado, né? Não é a qualquer hora que vemos, não apenas Charizards, são sim, vou colocar o nome de Chari aqui, inclusive. São pokémons originais misturados com Charizard. Nesse sentido, lembra um pouco, pelo menos, de forma superficial, o nosso estimado Infinity Fusion, que é como se fossem fusões com Charizard aqui. Vamos descobrir como é que elas são, como é que elas funcionam, como é que é a dinâmica desse jogo durante esse gameplay, pelo menos um pouquinho, né? Pagar essa limonade aqui, gratuita 0800, se vamos falar com a mamãe. Talvez vocês estejam vendo aqui uma imagem, uma borda rosa na tela, com algumas cartas, né? De um pokémon TCG, seria isso? Não tenho certeza. Espero ter botado, senão isso aqui que eu estou falando não faz muito sentido, né? Mas eu acho que vou colocar assim, porque isso veio com o jogo, a tela do jogo é isso tudo. Essa parte cor de rosa, com essas decorações aí, então eu resolvi colocar, achei interessante. Fica um pouco diferente, né? Não é a parte do gameplay de fato. Geralmente não gosto muito de usar bordas extras, mas o jogo trouxe, né? De fábrica, então está aí apresentado da forma, né? Como é suposto. E é isso. Aliás, fazer um videozinho um dia, abrindo umas cartinhas de pokémon TCG, eu sei que esses vídeos fazem um certo sucesso. Bom, com pessoas que sabem o que eu estou fazendo, né? Não muito comigo, talvez, mas talvez uma vezinha ali, né? Só para saber como é a experiência. A gente tem um Zard, manda. Eu ia me perguntar isso, como é que chamaria o Charizard aqui? Se chamaria Charizard mesmo, melhor, né? O Charmander se chamaria Charizard. Porque todo pokémon aqui é alguma coisa Zard, mas eles foram espertinhos aqui. Foram criativos, chamaram ele de Zard, manda, e ele inverteram um pouco o processo. Parabéns. Astúcia é algo que eles têm. Aqui a gente tem o Squizard, como eu falei para vocês, é o normal isso aqui. Na verdade, Squizard no big game. Você coloca o nome do pokémon inicial e o Zard fica no fim, como o Bulbasard também. Estratégicamente, eu acho que dos três, o melhor é o Bulbasauro. Ou melhor, é o Squizard, melhor dizendo. Por quê? Porque até onde eu li, lá no DS Pokéturba, que foi onde eu baixei esse jogo, esse é um jogo onde todos os pokémons têm como segundo tipo o tipo fogo. Então, o Squizard, sendo também aquático, poderá ser super efetivo contra a maioria dos pokémons, além de ter um pouco mais de resistência. Então, ó, pensei sobre isso quando li a descrição do jogo no big gamer, pensando antes de tomar as decisões. Isso é estranho, hein? Quem é você e o que fez com o big gamer? Vamos lá. Beleza, muito simples, né? A decisão foi por isso que eu tomei. E vamos lá pensar. Por enquanto, eu ainda não tenho o nosso golpe aquático, mas teremos em breve. Considerando que o segundo tipo aqui dele é fogo, acho que eu não sou super efetivo, né? Porque fogo contra fogo é resistente, ou não? É. Mas pelo menos eu dou mais dano nele do que ele dá em mim. A não ser que eu tenha com o ataque caído. Não é não. O meu golpe é especial. Perfeito. Estamos indo bem, obrigado. A vitória vai vir tranquilamente. Que bonito, que alegria, que felicidade, né? Bom demais. Nível 6 para escurizar, eu sabia que ele seria resistente, né? Usamos aqui da astúcia, meu garoto. Usamos aqui da mesma esperteza que o criador, né? Usou para colocar o nome do nosso querido Charizard. Ou melhor, Charmander, né? Charmander, né? Pegaram um itemzinho de grátis aqui. Uma amostra gratuita. Perfeito. Obrigado, meu garoto. Quero ver uns pokémons, né? Qualquer jogo como esse, né? Uma das partes mais legais. Se é que a única parte interessante É ver as fusões, entre aspas, né? Os pokémons versão Charizard, como por exemplo, o Iglyzard. Suponha que seja um Tiglipuff, né? Não um Iglytuff. Parece que é um Charmander saindo de um ovo redondo. Ok. Vamos de embre na carinha dele. Achei simpático? Mais ou menos. Será que deveria estar tendo uma tile aqui ou deveria correr? Acho que correr talvez seja uma opção mais interessante. Bom. Agora acho que eu vou tentar matar. Ih, dei Missed. Não bato pra dormir de novo, meu garoto. Talvez um Tacklezinho seja melhor na composição aqui, legal? Com certeza. Sendo crítico, é sempre melhor, né? Perfeito. Quero ver mais, né, enfermeira? A gente olha com mais atenção. Com mais carinho. É claro que não tanto carinho quanto eu tenho com você, né, enfermeira? Você viu até que eu me embalanei um pouco nessa frase. Estou em emoção que eu tinha pra expressar. Vamos lá. Pegar os itens aqui do Pokémart. Ou melhor, né? Apenas a entrega do professor. Esse é um monte de não sei o quê. Vamos fazer a entrega. Perfeitamente, perfeitamente. Dá uma chegadinha, passar pra cá. Olha o que a gente tem encontrado. O que é isso? Zardata. Data. Voadora. Tô pensando em Zubat. Mas porque é Ata. É isso? Não tô sabendo. Não tô entendendo muito bem. Acho que tá me quebrando essas asinhas. Tem que pensar um pouco fora das asinhas, talvez. Melhor não me demorar muito. Mas eu acho que deve ter algo a ver com o Data, assim, literalmente. só não com as asas. Ata. Ratatá. É isso. Uma fusão com o Ratatá. É que as asinhas quebram muito, né? Vamos lá. Vamos dar o vazante. Perfeito, professor. Agradecido, na verdade, não, né? A gente fez um escampo, fez uma troca. Quem deveria te agradecer é o teu neto aí. Que não fez nada por você. E você dá os mesmos itens aqui que deu pra mim, né? Na verdade é essa. Chama-se isso. Nepotismo. Vamos lá. Vamos embora. Essa blusa de coisa aqui é um tanto quanto brusca, né? Mas são cores simpáticas. Simpáticas. Vamos continuar. Onde temos. Ok. Uma coisa horrível. Perfeito. Sempre bom, né? Na verdade, horrível. Mas interessante, não tenha dúvida. Nosso Zard. É que o bico quebra muito, né? É difícil ficar bonito com o bico. Você já tentou? Colocar um bico na sua própria cara, num sistema ali de... De edição? Um sistema de edição? Um aplicativo de edição? O que é sistema de edição? Fimera Jóia. Não sei dizer direito. As minhas próprias maluquices são incompreensíveis. Para mim mesmo. Mas obrigado por me compreender, por não me julgarem, Fimera Jóia. Ao contrário da maioria. Que o Noob Gamer é palhaço. Vamos lá. Vamos embora. Entrar aqui na florestinha. Pokémon diferenciado aqui? Provavelmente não, né? Na verdade, sim. Encontramos ele que é o quê? Zardo. Seria um ídolo? Vamos ver. E perceber que não é bom aqui, né? Pelotir pelo fogo? Ah, é bom aqui? Como se explica isso? A super efetividade. Se o segundo tipo dele é de fogo, não deveria uma coisa meio que cancelar a outra? Bom, não entendi tão bem. Mas agradeço, né? Por ter vantagens. Vamos continuar. Eu acho que dá pra vencer o Brock. E parte do planejamento, além, né? De ter vantagem no geral contra a maioria dos adversários, era poder, né? Ter esse... Vamos dizer, esse benefício contra a batalha do Brock. Critical hit? Que fia da... Eu não tomei, né? O treinamento eu acho que tá de boa. No frigiro dos ovos, estamos bem. Nível 8 para Charizard, ou melhor, Squirizard, no big game eu falo direito. Ah, perdemos o Bubba, agora sim. Agora... A gente já viu que é super efetivo contra o outro, deve ser também super efetivo aqui. Mas continua com as asinhas se quebrando muito. Isso aqui parece só um Charmander verde com asas. Não parece, não? Talvez as asas sejam um tanto quanto insetoides. Aí tem uma conexão maior. Não sei ao certo. O jogo está em demo? Falei isso ou não falei? Então não sei se ele simplesmente não é zerável, ou se ele está em demo porque as criações e as ruasões não estão ainda no seu estágio definitivo. Só sei que como o jogo não é novo, provavelmente a benção melhora, né? Mas eu vou ver da que vai ter essa. Tem alguns casos bem peculiares, específicos, de hacks que são retomadas. Entretanto, como eu falei, são bem peculiares e bem específicos. A tendência é que quando a pessoa abandona a hack, seja para tudo sempre. Vamos lá. Então o que a gente tem provavelmente é isso aqui. Até o final dos tempos dramático e no beginner. Olha o Zarduna. Por que ele tem um... Uma carapaça? Uma concha? Não é bem concha, mas é carapaça, né? Beleza. Ok, isso parece uma tartaruga, né? É um esquisito. Mas beleza. Nível 10 para o Skirizard. Mais um Zardo. Uma blusada do Ember aqui. Está funcionando bem. O segundo jogo é super efetivo, então vamos continuar. Perfeito. Tem um antirotuzinho aqui em cima, bem posicionado, bem localizado. Me esperando, me aguardando, me desejando. Eu estou prestes a morrer. Obrigado. Obrigado. Vai vir muito a calhar. Talvez eu tenha um limonê de vir um tanto quanto a calhar aqui. Vou continuar sem ele por pouco, pelo menos. Se tudo é certo, vai dar para chegar até o final. Mas acho difícil. Mais uma batalhinha aqui que eu não quero... Ah, não tem batalha aqui? Já joguei o Pokémon Red tradicional, mas evidentemente não me lembro dos detalhes, né? Joguei no aniversário comemorativo mais recente, né? Quero dizer, aniversário de décadas. Acho que eram 20 anos de Pokémon. Então tem uma série de Pokémon Red. Se vocês procurarem no canal, Pokémon Red vocês vão encontrar. Só que como eu sou eu, e como eu jogo muitas coisas também, né? Também eu tenho que falar isso, tenho que me defender um pouco de mim mesmo. Não é só memória ruim. É que é muita coisa. Jogar Pokémon diferente todo dia é somente confusa. Vamos lá, mais um Ember. Nível 11 para a Skurizard, nível 11. Muito bom. Excelente. Excelente, excelente. Chegaremos na próxima cidade agora. Na simpática e acolhedora. Cidade de Pilter. O Enfermeirador é aquela ajuda. Será que podemos ir direto a um Enfermeirador e enfrentar ele? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não estou muito convicto em nível 11, não. Mas, teoricamente, eu tenho uma boa vantagem nesse ginásio. Porque os Pokémon são de pedra. O que muitas vezes me dá uma vantagem para ser um Pokémon, né? Aquático, para ser só. Mas aí, também tem o benefício de eles serem de fogo. Então, ele que não tenha uma super efetividade natural, teria super efetividade por causa do tipo fogo. E se tiver as duas, eu tenho o dono duplicado. Correto? Esse era o raciocínio. Vamos ver se ele será aplicado. Vou prestar atenção no Digizard também. O que seria o Digizard? O Diglet mesmo? Não tem nada a ver. Parece o Mini Charizard, porque tem as asinhas, como eu estou destacando sempre. Que está ali no monte de lama, né? Talvez tomando um banho. Eu pensei um monte de outra coisa. Um pouco mais escatológica. Mas, melhor focar na grama. Melhor, na lama. Porque tem pessoas possivelmente comendo. Isso é comum, quando você assistir o YouTube. Então, vamos dizer que é lama. O que eu pensei de primeira. Vamos lá de Bumble, mais uma vez. Na cara do Sandshuru. Nível 12 para o Skirizard. E derrotamos o treinador aqui. Vamos falar com o Brock. E aí, Brock, com cara de cebolinha. Vamos para o nosso combate. Onde eu tenho bastante vantagem e você não tem camisa. Vamos lá. Bubblezinho na cara do Zardude. É o quê? Ah, usei o End. Espera aí, espera aí, espera aí. Por um momento eu pensei, como assim? Eu meti um Bubble num Zardude. E não funcionou bem. Mas eu cliquei errado. Sempre tem uma explicação melhor para tudo na vida, né? Quando você raciocina da maneira correta. Perfeito, nível 13. Caraca, eu pensei que fosse o Skirizard normal. Porque parece muito o Skirizard normal. É idêntico com o Skirizard normal. Tudo para identificar onde estão as pedras. Seriam aquelas coisas nas costas dele? Tem coisas nas costas dele? Caraca, difícil. Difícil, difícil conseguir distinguir. Mas não é difícil vencer, né? E essa parte que interessa. Que bonito, que alegria. E que beleza, vencemos o Brock. Rapidinho. Agora veste uma camisa aí, Brock. E é isso, vamos dar o vazante. Beleza, o Flash fala de batalha, sensacional. Não é bom, né? Esse sentimento de vencer o Brock com facilidade. É. Normalmente não tenho, né? Porque eu escolho o Skirizard normal. E nesse jogo é ainda mais fácil. Porque todo mundo é meio de fogo. Então deixa ainda mais simples e prático. Basicamente a gente destrói, né? Humilha e detena o nosso querido Brock. Começa de joguinho aqui. Queria ver mais um pouquinho de pokémons. Tu tem algum diferente aí, querido? Para dar uma mostrada. Vamos ver. Repetido não, querido. Repetido é chato. Eu não quero repetir. Vamos ver, Bubba. Vamos testar os dois golpes. Vamos usar o Ember agora. Por que eu vou matar o Ember de todo jeito, né? Não dá para testar nada. Ou não. Deu para testar assim. Beleza, Ember. Mais uma vez. Mas faz sentido, né? Porque aqui é só o tipo fogo. A outra parte é o mero PJ. Não querendo desconsiderar o PJ também. Gosto muito. Mas quero dizer, né? Que não é um tipo que tem desvantagem contra a fúmula. Será que vai encontrar o Matinho Maroto? É lá na frente. Ô, meu consagrado. Não tem um pokémonzinho diferente? Só umzinho. Só para eu sentir uma coisa diferente. Um estímulo considerável. Usado o Derpy, eu já vi também. Segurei repetido não completa a álbum, meu garoto. Você me ajuda aí. Vamos lá. Nível 15. Podia ver a evolução dele, né? Water Gun? Vamos aprender Water Gun. Esqueci o quê? Droga. Se o que não pede confirmação é triste. Vamos lá de Ember. Beleza. Poison Sting. Errado. Incompetência. Boa. Apreciamos incompetência. Vamos lá, Ember. Nesse contexto. String Shot. É bom que eu faça questão, né? Esclarecer umas coisas que não tem porquê. Porque as pessoas vão achar, mas eu gosto de incompetência, né? De forma geral, né? Faz todo sentido. Eu explico coisas demais, né? Se por um lado, muitos YouTubers são dramáticos e tal, eu sou de forma oposta também problemático. Que eu explico coisas em excesso. Vamos lá de Water Gun. Excelente Water Gun. Que foi bonito, hein? Aliás, que animação legal desse Water Gun. Olha só. O Exard. Tem muitos pokémons. Eu diria que a maioria deles, cujas mudanças são... São beiram, vamos dizer assim, um imperceptível. Né? É tudo muito sutil. O Exard, por exemplo, que tá junto do Ekans, né? Da cobrinha aqui. Ele perdeu as patas, né? Essa referência. E nem todas, né? Só as de baixo. Só os pezinhos mesmo. Ok. Vamos lá de Water Gun. É, né? Jogar jogos inusitados. Antigos, né? E que você não raciocinou muito de jogar. Dá nessas coisas. Mas ainda valeu a experiência. Do meu ponto de vista. Vamos ver a evolução. Ficou com a média. Ficou bem barrudo, né? Deixa eu ver como é que ele é em batalha. Beleza. O casco do nosso... O Arturo. Ficou parecendo... Aqui não dá pra ver nada, né? Ele tá mesmo esquina em todas as batalhas desde o início. Vai ficar assim, inclusive, quando ele evoluiu na terceira estrada. Tá, ajuda aí. Mas de frente, como vocês viram, aparecia... O nosso amigo... Body Builder. Então, vamos lá, né? Vamos encerrar essa batalha aqui. Ou nem vamos, talvez. Não sei. Porque tem muito Pokémon, né? Será que eu tô com paciência pra isso? Tá, não são tantos assim. E agora eu também tenho... O Water Gun. Então, eu não risquei o Enagada de todo mundo. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, é isso. Espero que tenham curtido a nossa experiência maluca aqui. Com o Pokémon Shari. É cada outra que a gente choca. Mas é isso. Quem sabe, em breve eu consiga trazer, né? Meu projeto original pra esse vídeo. Pra o dia de hoje. Futuramente. E é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!